Olá, bom dia a todos. Hoje eu estou aqui com a irmã Dorivan, ela vai contar o depoimento dela. Depois que ela começou a usar a suplementação da OmniLife. Bom dia a todos. Nesta manhã eu estou aqui com a irmã, dando meu testemunho, graças a Deus. Graças a Deus, em primeiro lugar o Senhor. E segundo esse suplemento que eu tomei, que eu passei quase um ano. Agora em julho vai fazer um ano que eu estava enferma com problema de estômago. Com enjoo. E problema de rindo. Tanta coisa, irmão, que só Deus. Dizeram que corre até as pernas eu não andava mais. Era deitado dentro de uma rede. Passei um mês em Teresina. E quando eu voltei, parece que voltei pior. Porque quando eu cheguei aqui na casa da minha irmã, eu apiorei de tudo. Graças a Deus conheci uma irmã. Aqui perto a mãe dela chegou e tomava esse suplemento. E mandou para mim uns envelopes. E a filha dela todo dia vinha, preparava e me dava. E graças a Deus estou com 18 dias. Mudei porque eu não queria nem viver mais. Eu não queria. Eu pedia a morte todos os dias. Todo instante eu pedia. Porque eu para mim não tinha mais jeito na minha vida. Mas Deus é o nosso socorro. É a nossa fortaleza. Aqui já estou costurando. Já estou andando um pouquinho. Mas eu estou andando já. Já faço alguma coisa. O meu esposo estava com um ano que ele não comia. Não sentia o gosto mais da minha comida. Aí um domingo me deu aquela força. Eu não tinha coragem para nada. Nada. Era só dentro da rede. Ele levantava agarrada com a minha irmã. Ou meu esposo. Aí eu pedi para fazer a comida. Aí fiz. Irmã parecia assim uma criança. Eu não sei nem dizer a situação que ele ficou. Que mais ele comia. Mais ele agradecia a Deus. E mais ele comia só Deus. Para fazer isso. Aqui eu estou até costurando umas roupas da minha irmã. Isso é Deus irmã. Irmã que você tiver no fundo de uma cama, de uma rede. Pensando que não tinha mais jeito. Procure tomar esse suprimento. Procure tomar esse suprimento irmã. Que você vai ver. Isso aqui não é mentirinha nem história de carochinha. Isso aqui é um depoimento de uma irmã. De uma irmã. E graças a Deus também. A paz do Senhor. Tchau. 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 Tchau.